Fala meus queridos e queridas, aqui é o Esquilo hoje trazendo pra vocês um vídeo diferente Hoje eu trazendo um jogo de terror Nada normal no canal, eu tô com a minha irmã Oi, oi gente Eu fiz a mesma coisa da... É a segunda vez que a gente tá gravando porque a primeira deu... Deu um pouquinho errada aí Ela tem um canal, vai tá aparecendo aqui na tela No card e na descrição Tá aparecendo tudo quanto é lugar Se inscreve lá pra ajudar ela Ela faz uns vídeos... Ela tenta ser engraçada nos vídeos, né Então galerinha, vamos jogar aqui O nome do jogo é Cry of Fear Ele tá gratuito na Steam Pra quem quiser jogar, o link tá aí na descrição Deixa eu ir mais pra lá pra ficar mais claro O que foi? Nada, vamos logo, vai Vai, a gente vai jogar no difícil de novo Ou no médio? No médio Não, você escolheu o difícil de novo, tá vendo? Tá, vai, é difícil Tudo, como? Difícil, eu acho Tá, então Então, a história se ba... Oxi, pausou o jogo? Ah, não É, eu vou fazer um resumo aqui da história A história se baseia no... Só que tu tem que olhar pra cá, né Tá, a história se baseia... Tá, deixa eu passar o cutscene que eu falo Demora Não? For as long as I can remember I don't know if I like it Like it Or if I am just... Usa it But at this sendo louvado e desfile, e sentindo a espelha de pedra. Tá fechado, e angriado, todo o tempo. É a sua... é a sua parte... é a sua... é a sua parte. E ai? Tô com calma fé aí. Por que tu tá brincando com cola? Por que vai demorar, então eu tô brincando. Tá, começou. essa parte eu acho que a gente pode pular não tem algum jeito de pular não não tem que eu mostrar pro povo eu vou cortar essa parte eu não vou deixar nem ferrado então pausa o telefone se eu pausar eu vou ter que se cronizar de novo eu sou demais eu sou demais então galerinha voltando aqui eu dei um corte porque aquela parte fica só aparecendo as fotos chatas essa parte aqui a gente já passou a gente só passou essa parte aqui a gente só chegou na metade dessa parte aqui do quarto como tu vai jogar com o dedo de cola agora? agora eu tô jogando com o dedo ai meu deus eu odeio você agora eu consegui ler eu vou tentar ler as partes que a gente não conseguiu ler da outra vez tá vamo lá tem que chegar perto uma porta o corpo tem que chegar perto dos bagulho que eu não tenho cara para de andar eu já falei que não é pra tu andar vai sem se perder de novo por favor sim sozinho aqui nossa que susto a gente já jogou e ainda tem medo vem a gente só jogou até aí tu se perdeu né não sei pra que ficar rodando foca na porta tá sim calma caramba caramba ai meu eu só ia aqui só ia acontecer tem alguma coisa ali tem que chegar perto senão a gente não consegue ver oi esse ai não tem ele não nem ferrando é muita coisa esse aqui é longe ai meu deus como vai o jogo de começo a gente já morreu e já tá para de brincar com cola é muito legal tem que limpar isso aí para conseguir o meu mouse pelo amor deus eu foco no jogo ele acordou no um beco não quer jogar não e eu vou sair do vídeo onde eu estou o telefone no telefone alguma coisa usual alguma coisa no movimento isso aí usar para usar droga tá vamos lá let's go tá começou aqui eu tenho uma faquinha perdida na cidade ah tá cortando agora ele não desapareceu a faquinha tá o percentual para acessar os vitórios só tem isso que bicho pobre é de boca estava tudo que via no pé no chão eu tô calado porque eu tô concentrado eu não então eu vou brincar então eu vou botar uma pereca aqui tem alguma coisa ali Eu normalmente não iria para ali, mas como eu tenho que jogar, né? Vocês gostaram? Foca no jogo! Tô focando. Tá bom, vou fazer o que? Isso aqui parece que tá bom. Pesquisar algumas coisas em inglês. Tipo o que? Será? Chega perto da sua porta. Tem um cadeado aqui. Aperta B. Confira que vai estar de fora. É. Normalmente você interage com E. Tá acostumado a jogar, né? Jogo de terror. Não. Eu tô... Eu não consigo apertar o cancelar. Enfim, como eu ia dizendo... Continua, né? Isso tá muito alto. Botar no quadrado. Botar no quadrado. Eu tive que mudar aqui o tamanho do... Do quadrado porque... Do quadrado não, do jogo. Tá! Eu tive que mudar as configurações aqui porque não dava pra ver a tela do jogo todo. Tá, vamo lá. O que que a gente tem que fazer aqui mesmo? Achar o código do cadeado. Bota 98. 98. É. Cadê o E? 98. E o resto? Não sei. Ah, são quatro dígitos. Fala só dois. Ajudei. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra entrar no... B. Tá, eu sei já. Uhuuu! Então tá aí que tá o código. Ai meu Deus. Vai logo, vai logo. Que beleza entrar aqui. Deixa eu ver uma luz ali. Sim, vai no meio de luz aí. Vê se entra nessas portas. Tendo. 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 Ó, tem uma escada aqui. Tá quebrada. Tá tipo semi-quebrada. Não dá pra subir. Tá, não dá pra subir. Aqui não dá pra subir. Aqui tem uma espichação molucona aqui. Tá, vamo lá. Uuuuui! Tá. Eu fiquei sem voz agora. Ah, vai. Vamo lá. Tem uma Kombi ali. Cansou de quê? Me assustou. Tá. Essa porta entra. Daqui a pouco eu tô num labirinto perdido. Seu telefone. Ah, tem luz no telefone. Mouse 1 para ativar a luz. Pega o telefone. Equipe. Ah, meu telefone tem... Quem tem? Tem um terno. Tem um terno estranho. Ah, tem uma mensagem aqui, ó. Mãe. Onde você está? Volte para casa quando possível. Está... Muito escuro. Tá. Dá pra dar suco também. Tá. Responde, tua mãe. Não dá pra responder. Ah... Ah... De novo essa bicicleta. Essa bicicleta tá na roda, viu? Oh! Realmente... Tá. Pra que lado? Esquerda. É pra ir pra esquerda mesmo, então. Agora pra direita. Não, sério? Esquerda. Eu sempre vou pra esquerda. Labirinto sempre... Esquerda. Ah, não tem nada. tá, não, não, não... Não é aqui. Trindão! Tá vendo? Essa porta não abre, hein? Pra quê é isso? Mitte e Yeah... Ta... Ficando escuro. Quem mesmoчит mano, pode ser um número ali para seu colocar? Não, mas eu acho que se fosse aqui, não teria como subir, né? Tá, deixa eu ver se pra cá tem mais uma coisa. Não. Dá aquele mesmo copo, né? É. Tem uma escada ali, então dá assim, sabe? Ah, dá. Eu tô com medo. Tá ficando escuro. Claro, aí não tem luz. É sério, por que o jogo de terror tem que ter esse som aí? Eu não tenho medo nenhum, não tô vendo nada. Podia ter uma musiquinha da Xuxa nesse jogo. Isso não é um bom sinal. Vai aparecer alguma coisa aqui, não vai? Não sei, eu acho que eu já ganhei um jogo que... Fala Bate e o Sina era Resident Evil. Que viu sair um monte de monstro. Não entrava. Zumbi. É, zumbi. A única coisa que eu lembro desse... Desse bagulho é Silent Hill. Passei uma nota. Excel... Google Tradutor. Excel... Excel... Senhor. Significa... Aparas de madeira. Tipo... Pedaço de madeira? Não tem como passar... Não tem como passar... Não tem como passar na frente da loja. Não... Tá... Então não tem nada aqui. Vamos seguir! Tá... A gente viu aquele negócio ali? Que negócio? Não. Entra nessa casa. Essa porta tá meio aberta, hein? Vai, Moro. Entra logo. Gosto de medo. Gosto de aventura. Cigarrete dá pra pegar, não? Cê é louco, tio. Ó, tem um computador. Dá pra acessar meu canal aqui? Ah, que legal. Dá pra... Será que tem algum lugar que tem esse nome? Por que eu tenho que telefonar? Ah, telefonar não tem. Olha aí em cima o nome. Conta Corrente. Não dá pra ler, não. Conta Corrente. Vamos tentar aqui acessar isso aqui. O que nome? Bota aí. SKN Game. Será que tem meu canal aqui registrado? Um, dois, três. Só tem essa companhia. SUSTO! Nossa! Posso ir bem excluído do... Ó, tem 14 aqui, ó. E tem 1998. Então bota um 4. Pega a caneta e escreve os dois números. Vai que é um dos dois. Esse aí mesmo. Ah! Tem uma folha aqui, ó. Não, 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 não. No caderno. Vai, Dudu. Vamos escrever isso aí. Então vai escrever aí. Esse barulho! Ninguém. Dá pra clicar mais em nada aqui, né? Não. Vai, menino. Não é tutorial, não. Não precisa ficar mostrando, não. Vai. Escreve 14 na primeira linha. E na segunda escreve 1998. Posso ir? Não. Posso ir agora? Não. Ô, galerinha. Se eu estiver olhando assim, ó. Pra baixo. É porque eu estou... Olhando pro jogo, obviamente. Não dá pra jogar olhando pra vocês. Não dá. É impossível. Ó o cabelo no rosto. A gente tá tampando sua cara. Pronto, anotou? Que isso? É o computador. Não é pra desenhar, não. É pra tu escrever, só. Tá no ar, hein? Não. Mas vai, ô. Vai logo antes que eu tenha... Eu escrevi. 14 também? Sim. Eu não me lembro de 14. Tá, vai. E do rar home. Do rar home. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso não tem mais nada. Não aparenta ter nada. Desligar a lanterna. Não dá pra acessar aquele lado ali, não. Ó, tem uma porta ali. Será que não é por aqui? Eu não vi. Então, galerinha. Faltando aqui, a gente demorou um pouquinho pra achar. A gente deu uma pesquisada na internet também. E a gente descobriu aqui o que era. Na real, a gente descobriu antes de saber realmente o que era. Vai, explica aí. Não tem letra aqueles conflitos em que a gente achou. Pronto. Um era o usuário e o outro era assim. Simples. Simplesmente aqui, ó. É. Esse é o usuário. E o outro era assim. E o outro era assim, ó. Eu escrevo. Tá. Eu escrevo o usuário, que não é fácil. Excel. Tá, foto não é, não. Não. Tá, o outro é o quê? Ah, eu sei. Um foge do table. Entramos. Uhul. É a senha, David. A senha é 7271. Vai, escreve, escreve, escreve. Finalmente, cara, a gente conseguiu encontrar alguma coisa. Tá, vai, vamo lá. 7271. É Gil primeiro e David depois. David. Não dá pra mexer mais em nada no computador, então ele vai fechar. Vai voltar lá. Tem alguém ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa foto não tava aberta, não. Não, não. Eu vim aqui. Eu vi, eu vim aqui. Eu não tô ficando louco, não. Isso, isso, isso. Eu vou voltar, né? Não, vamos até com a mão. Tá, então vamos voltar. Ai, meu Deus. Sua, estou. Você tem que tentar dar uma cheira. Tá, vamos voltar a correr aqui, acelerado, meio acelerado. Do jeito que o meu coração tá lá. Vai, 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 vai. É que é o meu coração. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vamos lá. Não, não. Não, não. Esse menino, não. Tá, vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente entrar naquela porta. Tá, vamos lá. Código é? 7271. Abriu. Let's go! Vamos lá. Abriu isso agora? Entramos, vai. Era por capítulo, mas... É, mas tu vai demorar muito esse capítulo. Tá, então vai. Ó, encontre três itens pra colocar nos seus slots. Pressione um. Ah, tem falha, cara. Vou botar o weapon. Peraí, calma. Fast Keep and Eventor. Eu vou dar aquele que ele delega lá, não tá aqui. Tá, peraí, calma. Eu vou dar aquele que ele delega lá, não tá aqui. Um, vamos botar... O que é o meu cabelo? Pronto, agora a gente organizou aqui, ó. Agora o... O 1 é o celular e o 2 é a faquinha. Tá. Só ligado. É só clicar que elega a lanterna. Fica de olho em tudo. Clica entrar aí. Entra não. É com E. Ela não vai se mover. Tá, vai. Vou mais em frente. Oxe. Ah, tá aí. É assim que se... Eu acho que é na outra, tá? Só acho. É. O que... Deixa eu ter uma mensagem. Olhe para a direita. Não. Olhe... Olhe para a direita. É, olhe para a direita. Abriram a porta. Aquela porta não tava aberta. Então, galerinha. Daqui para frente, só... Só rolou um save game mesmo. E eu parei a gravação. Vocês perceberam aí que eu... Que eu perdi um pedacinho da gravação. Principalmente... Da webcam aí. Foi... Foi erro meu mesmo. Então, se você quer ver uma continuação desse vídeo. O próximo capítulo. Sei lá. Deixa o seu like. Comenta aí. Que você quer ver. Se inscreve para receber as atualizações. E até a próxima. Falou! Falou!